Bom, então como todos sabem, nos Açores, na região autónoma dos Açores, o PSD fechou um ciclo, vai iniciar um ciclo novo, é da lei da vida, as coisas são assim, e portanto eu neste momento queria expressar publicamente o meu agradecimento aos órgãos regionais que agora vão cessar funções, e em particular ao líder regional dos Açores, o Dr. Eduardo Freitas. Tive oportunidade de receber o primeiro candidato que se anunciou a Presidente da Comissão Política Regional dos Açores, o Dr. Pedro Nascimento Cabral, com todo gosto ouvi aquilo que são as ideias dele para o PSD nos Açores, cujo principal objetivo que nós temos naturalmente é conseguir ganhar as eleições legislativas regionais de 2020, já há tempo suficiente de desgoverno, digamos assim, do Partido Socialista nos Açores, por contraposição ao tempo em que o PSD, com o Dr. Motamaral, desenvolveu fortemente a região autónoma, e portanto aquilo que nós no PSD queremos é que estejamos em condições de poder ganhar as eleições regionais e voltar a governar os Açores. Naturalmente que se se vierem a anunciar mais candidatos à liderança regional, e que queiram falar comigo, treino naturalmente todo o gosto em ouvir aquilo que possam ser as ideias de outros candidatos que, entretanto, se possam anunciar. Bom dia, Dr. Rui. Sim. À margem deste encontro, vai sendo também marcada à atualidade, pela entrevista dada ontem por Luís Mourinho, concorda-te com a ideia de que há uma sensação de derrotismo no PSD? Eu não vi a entrevista, mas também lhe sou sincero, que mesmo que a tivesse visto, não a ia comentar, como deve calcular. Se quiser que eu lhe responda a essa questão que me está a colocar, não porque tenha sido dito, porque eu, como digo, não vi, e se visse, não comentava, eu julgo que isso está justamente a ser invertido. Havia efetivamente essa ideia há uns meses atrás, ou seja, que o Partido Socialista tinha as eleições de 2019 ganhas e provavelmente com maioria absoluta, sem problema rigorosamente nenhum. Eu penso que hoje a ideia é completamente diferente. É que primeiro o Partido Socialista ter uma maioria absoluta é algo, enfim, tudo pode acontecer na vida, mas quase impossível, e que as eleições estão longe de estar ganhas pelo Partido Socialista, bem pelo contrário, que o PSD está a fazer o seu caminho e no momento das eleições elas vão ser seguramente disputadas taco a taco entre o PS e o PSD. Eu não gosto de, enfim, de ser aquele politicamente correto de lhe estar agora aqui a dizer vou ganhar de certeza, nós somos os maiores, até cartilha, mas eu não vou pela cartilha. E todos nós sabemos que não é assim. Portanto, quando lá chegarmos, nós vamos seguramente disputar taco a taco as eleições. Um vai ganhar, o outro vai perder. Doutor, o Luís Montenegro disse também que o senhor estava a deixar o caminho do ministro lá solta. Recusa também esta ideia, ou seja, não acha que o PSD podia ou deveria, isto é necessário, o Luís Montenegro, fazer uma oposição mais consistente? Não. Como lhe digo, não vi, e ainda que tivesse visto, não ia responder. Abri uma exceção, não porque isso possa ter sido dito, mas porque acho que era importante responder a esta questão que o seu colega me fez agora. Eu não vou responder a nada de uma entrevista, repito que não vi, e se visse também não respondi. Eu não vejo razão rigorosamente nenhuma. Tive a oportunidade de dar, digamos, uma primeira entrevista mais alargada a uma organização social, onde expliquei claramente aquilo que é a minha ideia. Quer a minha ideia do ponto de vista tático, estratégico, mas acima de tudo, que é o mais importante, de convicção. Eu não faço as coisas porque taticamente dá bem. Se der bem, tanto melhor. Se não der paciência, eu faço por convicção. E a minha convicção é aquilo que eu ali espelhei. Ou seja, o meu espaço ideológico e onde eu me situo bem, como sempre disse, é na social-democracia, que se situa no centro do aspecto político. Uns um bocadinho mais à esquerda, outros um bocadinho mais à direita, mas dentro do centro. Centro-esquerda ou centro-direita. Não estou à procura de apoio eleitoral lá na esquerda ou lá na direita, porque não é o espaço natural do PSD e não é o meu. Porque se esse fosse o espaço natural do PSD, eu não era líder do PSD, porque havia aqui uma descintonia ideológica. Portanto, é isto. A estratégia do Dr. Pedro Cabral é com ele. Agora, os objetivos que ele pretende atingir, a estratégia é para onde... Os objetivos que ele pretende atingir são os objetivos que eu julgo que são os objetivos corretos neste momento para os Açores, que são exatamente os mesmos que eu procuro aqui ao nível continental ou ao nível nacional. Ou seja, revitalizar o partido, voltar a chamar à participação no partido militantes que há muito não estão nessa atividade partidária e conseguir também abrir o partido de modo a que venham novos militantes. Mas isto eu penso que, digamos, são os objetivos desta candidatura, mas penso que se surgirem outras tem de ser este o objetivo. Acho que isto é... O contrário seria dizer não, eu vou procurar fechar um pouco mais o partido, afastar um pouco mais os que ainda existem. Isto não faz sentido. Portanto, às vezes alguns devem ser afastados por mau comportamento. Isto é uma outra coisa e até é saudável que sejam afastados. Mas em termos de movimento global, naturalmente que não. Em termos de movimento global temos de abrir o partido. E nós falamos pelo PSD. Eu penso que os outros partidos deveriam dizer mais ou menos a mesma coisa. Porque aquilo que nós precisamos realmente é que os partidos políticos consigam um melhor entrosamento com a sociedade. porque aquilo que nós assistimos é a um afastamento claro da sociedade relativamente aos partidos políticos. Portanto, qualquer líder político, partidário, consciente, tem de ter isto em mente. É a minha opinião e é o que eu também estou a procurar fazer. O doutor Sá Carneiro, eu sou absolutamente insuspeito, digamos assim, sobre esta matéria, porque tenho explicado muitas vezes, eu só estou no PPD por causa do doutor Sá Carneiro. Ou seja, em 1974, 75, eu não vim para o PPD. Eu vim para o partido do doutor Sá Carneiro. Onde fosse o doutor Sá Carneiro era para onde eu ia. Portanto, sou absolutamente insuspeito. Tenho naturalmente de perceber que esta minha referência, ainda hoje o doutor Sá Carneiro é a minha referência na política, em termos nacionais, não tenho dúvida nenhuma. Agora, tenho de perceber que uma coisa dessas tem de ter, tal como teve o doutor Mário Soares, um consenso alargado. E, portanto, eu veria com bons olhos e com muita satisfação se pudéssemos conseguir um consenso alargado com os outros partidos para uma coisa destas. Agora, isto não é algo que um partido deva impor aos outros, impor à sociedade. Deve conquistar, digamos assim, os outros para isto. E eu veria com gosto que os outros partidos também se pudessem associar. Porque só assim é que faz sentido. De outra forma, isto não é para... Eu, desculpe-me a comparação, mas quando, como autarca, atribuía uma medalha da cidade, nunca o fazia por metade mais um voto. Procurava sempre que elas fossem atribuídas com o consenso das forças políticas da cidade. Não precisavam de ser todas, mas da maioria. Muito obrigado.